Música Música Tchê Pani, a peni, kadissa Tchê Pani, a peni, kadissa Tchê Tundele, 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 Kusungungsa Tundele, 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 Kusungungsa Tchê Tundele, 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 Kusungungsa Tchê Tundele, 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 Kusungungsa Tchê Tundele, 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 Amém Amém Ela disse que ela era de mim Ela disse que ela era de colher Ela disse que ela era de mim Ela disse que ela era do mundo Tendele! 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 Yes! Ela disse que ela era do mundo Ela disse que ela era de mim Ela disse que ela era de mim Ela disse que ela era do mundo Ela disse que ela era be mim Tchê, 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 tchê. Tchê, tchê. Tchê, 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 tchê, tchê.